Conversa com meu povo Jejum, esmola e oração O tempo é um presente de Deus quando visto a partir da experiência humana pois não significa apenas uma categoria física mas oportunidade para o crescimento das pessoas Para nós cristãos é a ocasião privilegiada para a graça de Deus atuar em nossas vidas iluminando nossas escolhas e orientando o dia a dia A quaresma apenas iniciada É uma forma de viver o tempo nas próximas semanas oferecida pela igreja aos fiéis É ainda ocasião para uma campanha de opinião pública que chamamos Campanha da Fraternidade Nossa contribuição para que a sociedade se torne mais fraterna justa, igualitária, solidária Neste ano de 2014 trataremos de um tema desafiante o tráfico humano realidade dolorosa presente de diversas formas em todas as regiões de nosso país Para nós na Amazônia brote um grito em prol da fraternidade e da superação do mal do tráfico de pessoas que nos toca bem de perto Estamos, pois, num tempo forte da vida cristã que faz os dias em si iguais em seu amanhecer sol ou chuva pôr do sol ou noite chuva, vento, frio ou calor se transformarem e adquirirem um colorido diferente Vem de dentro a possibilidade de aproveitar este período Quaresma não é tempo de fatos ou fenômenos extraordinários como muita gente ainda tem receio Pode até acontecer que algumas pessoas peguem carona na quaresma da igreja para espalhar o medo ou anúncio de dificuldades e catástrofes É bom saber que os dias e as estações continuam do mesmo jeito Que as pessoas ao nosso lado podem não estar nem aí para os nossos atos de piedade ou práticas quaresmais Sentir-seão atraídas à vida da igreja quando virem nosso testemunho coerente de vida cristã Aí muitas outras pessoas desejarão fazer mortificações e jejuns dedicarão mais tempo à oração e se converterão ao amor de caridade Como a quaresma depende de escolha Nosso convite chega a todos os cristãos Assim como a todos os homens e mulheres de boa vontade Para que abram os corações e as mentes a Jesus Cristo Senhor e Salvador da humanidade Caminho, verdade e vida Nele está a fonte de vida e de felicidade Seu amor misericordioso quer alcançar a todos sem exceção Ele não se cansa de perdoar e acolher as pessoas A igreja quer ser a casa da misericórdia para todos especialmente para quem se sente estropeado e cansado pelas labutas da vida Jesus convida todos os homens e mulheres a segui-lo tornando-se discípulos seus Quem aceita o seu chamado inicia um processo de conversão que quer dizer mudança de mentalidade com a consequente mudança de rota na vida São Paulo descreveu na carta aos Efésios com muita maestria esta vida nova tendo vós todos rompido com a mentira que cada um diga a verdade ao seu próximo pois somos membros uns dos outros podeis irar-vos contanto que não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis nenhuma chance ao diabo o que roubava não roube mais pelo contrário que se afadigue num trabalho manual honesto de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa mas somente palavras boas capazes de edificar e de fazer o bem aos ouvintes não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção desapareça do meio de vós toda amargor e exaltação toda ira e gritaria com trajes e toda espécie de maldade pelo contrário sede bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-vos mutuamente como Deus os perdoou em Cristo sede pois imitadores de Deus como filhos queridos vivem no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos nada de palavrões ou conversas tolas nem de piadas de mau gosto são coisas inconvenientes entregai-vos antes a ação de graças não é difícil ver que a proposta da vida cristã resumida em palavras tão fortes pelo apóstolo São Paulo é provocante e pode suscitar em nós duas reações ou dizer está muito alto é muito difícil ou então lançar-nos a assumir com toda coragem o desafio para chegar lá é necessário exercitar-se e muito na quaresma os cristãos se dedicam de forma especial a três práticas formativas de sua vontade no seguimento de Jesus Cristo que nos ajudam a assumir a vida nova assim descrita pelo apóstolo São Paulo relacionamento consigo relacionamento com o próximo e com Deus a primeira delas é chamada de mortificação abstinência jejum as três expressões servem para indicar o processo de educação da vontade moderar o uso do alimento escolher práticas que orientem nossos impulsos instintivos muitos o fazem por motivos de saúde ou por razões estéticas enquanto nós desejamos fazê-lo para a educação da vontade e para partilhar o fruto do jejum com as pessoas necessitadas a segunda prática tem o nome de esmola palavra quem sabe desgastada mas importante que é o exercício das obras de misericórdia ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais instruir aconselhar consolar confortar são obras de misericórdia espirituais como também perdoar e suportar com paciência as obras de misericórdia corporais consistem em dar de comer a quem tem fome dar abrigo a quem não tem teto vestir os nus visitar os doentes e os presos sepultar os mortos a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus quem tem duas túnicas ensina o Senhor reparta com quem não tem nenhuma quem tem mantimentos faça o mesmo e no evangelho de São Lucas capítulo 11 versículo 41 está escrito dai antes esmola do que possuís e tudo para vós ficará limpo enfim a terceira prática quaresmal a oração em todas as suas formas um exercício com o qual nós cristãos nos comprometemos na quaresma abrindo-nos para Deus e dedicando tempo e qualidade de relacionamento com o Senhor durante a quaresma rezar mais e rezar melhor assim querido irmão querida irmã iniciamos esse tempo especial da graça de Deus que é a quaresma queremos vivê-lo com intensidade nossa arquidiocese acompanha tudo aquilo que se realiza na quaresma em cada uma de nossas paróquias os fiéis são convidados a participarem da Eucaristia são chamados a fazer a via sacra a rezar com mais intensidade o rosário da Santíssima Virgem Maria a fazer a experiência da caridade do serviço ao próximo a escolher formas de mortificação e penitência que eduquem a sua vontade está inaugurado esse tempo especial da graça de Deus que é a quaresma que se volta para a Páscoa na preparação da grande solenidade da morte e ressurreição do Senhor a Páscoa é tão importante que nós separamos 40 dias para prepará-la depois de vivê-la no trídeo pascal separaremos 50 dias para colocá-la em prática no tempo pascal que Deus nos ajude a viver com intensidade este tempo especial que a igreja nos orienta a colocar em prática permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a igreja é um organismo vivo vive com a presença de Jesus entre nós porque onde dois ou mais estão reunidos ele está junto conosco vive para anunciar a palavra de Jesus vive para espalhar a caridade vive para que todas as pessoas se sintam bem em comunidade para que todos busquem os sacramentos encontre o caminho da reconciliação a igreja vive para isso daí a importância de nós tomarmos consciência do que acontece em nossa igreja neste sábado para quem me acompanha de manhãzinha fica ainda o convite mas para todas as pessoas fique a notícia da abertura oficial da campanha da fraternidade da arquidiocese de Belém com a santa missa às oito e meia no portal da Amazônia celebramos a missa no portal porque é a margem do rio e nós queremos tocar de uma forma simbólica mas efetiva toda a situação dos nossos rios dos nossos portos dos nossos trapiches e o desafio impressionante e importante que é o desafio do tráfico humano queremos sinalizar o nosso esforço e a contribuição da parte da igreja para superar essa chaga social amanhã o convite a toda a juventude da arquidiocese passaremos juntos Dom Teodoro e eu os agentes de pastoral vocacional tantas pessoas que se interessam neste assunto das vocações amanhã acontece a grande jornada vocacional da arquidiocese você aí em sua casa convide em nosso nome adolescentes e jovens que queiram dedicar o dia a partir das oito horas lá no centro de cultura e formação cristã e durante todo o dia nós teremos a reflexão sobre vocação a vocação cristã a vocação do matrimônio vocação religiosa sacerdotal missionária os vários estados de vida com os quais a gente pode se dedicar a nosso senhor portanto esta jornada vocacional convido a todos os religiosos aos sacerdotes os grupos de jovens é o grande evento de todo o primeiro domingo da quaresma tanto que nós pedimos que não se realizem outros encontros neste primeiro domingo da quaresma nas paróquias ou nas congregações religiosas porque este é o momento da grande partilha da reflexão vocacional da igreja católica na arquidiocese de Belém amanhã no centro de cultura durante todo o dia dois outros acontecimentos hoje eu instalo o curato de Santo André aí no Coqueiro um abraço padre Walter padre Bruno todo o povo desta comunidade bonita aí do Coqueiro a comunidade de Santo André que hoje se instala como uma quase paróquia número 79 um grande abraço a todos que de tudo muito certo na vida dessa comunidade amanhã domingo à noite às 19 horas darei posse ao padre José Possidônio lá na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias em Marituba um grande abraço para este bom povo com o qual eu me encontrarei e agora as perguntas que nos foram enviadas a primeira delas vem de Luísa Moraes da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência Dom Alberto gostaria de saber com quantos anos nós podemos se tornar coroinhas muito obrigado Luísa pelo seu interesse que se expressa através dessa pergunta cada paróquia usa critérios diferentes tanto que algumas paróquias até distinguem os coroinhas que são as crianças que ajudam nas missas depois os acólitos que são já adolescentes ou jovens ou adultos mas isso nós deixamos uma grande liberdade às paróquias em geral nas paróquias a gente tem admitido para ser coroinhas as pessoas que já tiverem feita a primeira comunhão e gostaríamos muito que a primeira comunhão não ficasse para muito tarde fosse antecipada várias paróquias já estão fazendo isso não deixar a primeira comunhão para 10, 11 anos mas antecipá-la para os 8 anos o tempo em que a criança está com essa abertura maior do seu coração para Deus então é possível depende muito da paróquia é bom que você converse aí com o paroco da sua paróquia pergunta agora de Marcelo Moraes dom Humberto quando um casamento não dá certo e o casal já tem um filho ou vários filhos esse casamento pode ser anulado? Marcelo muito obrigado pela sua pergunta que serve para muitas outras pessoas também um casamento válido quer dizer que duas pessoas se casaram livremente com toda a condição espiritual pessoal as pessoas se casaram esse casamento nunca pode ser anulado não existe anulação do casamento religioso no civil as pessoas podem se divorciar então se desfaz aquele contrato no civil pode acontecer isso mas na igreja não na igreja um casamento válido aplique-se aquela palavra de nosso senhor não separe o homem aquilo que Deus uniu bom só que alguns casamentos aconteceram como celebração na igreja mas quando a igreja começa a analisar a situação o quadro em que aquele casamento se realizou verifica-se que faltaram condições essenciais para a validade do sacramento dou alguns exemplos acho que isso hoje não acontece com tanta frequência mas ocorreu muito na história das famílias aí eu tenho que casar minha filha porque ela ficou grávida e quantas pessoas se casaram foram à igreja fizeram a cerimônia mas no fundo nenhum nem a outra parte queriam se casar tiveram a falta de juízo de gerar uma criança fora do casamento mas não tinham a intenção do casamento aquele casamento foi forçado parece casamento de quadrilha de festa junina então muitas vezes você identifica que a pessoa foi forçada a assumir aquele compromisso outras vezes faltou a maturidade o senhor não estava com a plena consciência do compromisso que estava assumindo portanto existem várias situações em que o tribunal eclesiástico analisa a situação dos casamentos e se se comprova que aquele casamento não valeu então se reconhece a nulidade quer dizer o casamento não existiu mas não foi um casamento válido que foi anulado parece a diferença muito simples mas não é não é muito séria muito exigente quando a pessoa está em situação que o casamento não deu certo o Papa nesses dias falava como nós precisamos acompanhar as pessoas eu conheço e acompanho várias situações de pessoas que fracassaram na sua união e as vezes se uniram com uma outra pessoa então são pessoas que às vezes sofrem com tantas dificuldades por causa disso pelo fato de estarem numa situação irregular não podem receber a Sagrada Comunhão mas como ensinava o Beato João Paulo o Segundo não quer dizer que não possam participar da vida da igreja nas outras partes e são filhos e filhas da igreja precisam ser amados acolhidos e valorizados a próxima pergunta é de Margarida Paiva da Paróquia Nossa Senhora de Fátima o que eu tenho para dizer para o Dom Alberto é que ele seja sempre como ele tem sido até agora para mim está mais que ótimo muito obrigado Dona Margarida não é uma pergunta é uma palavra elogiosa e é claro todo elogio que chega eu tenho sempre o cuidado de primeiro no meu coração passar ao dono de tudo a minha função a missão que Nosso Senhor me confiou é de ser servidor da igreja servidor do povo que me foi confiado pela graça de Nosso Senhor eu lhe agradeço muito e peço que a Senhora reze sempre para que Nosso Senhor me dê a perseverança a fidelidade porque nós todos somos frágeis como qualquer outra pessoa e precisamos muito do sustento da graça de Deus e para tanto a oração do nosso povo agora Maria do Carmo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a minha pergunta do Alberto como a gente pode ser ministro da Eucaristia muito obrigado Maria do Carmo pela sua pergunta em nossas paróquias nós temos os chamados ministros extraordinários da comunhão eucarística ministro da Eucaristia é o padre e o bispo que preside a celebração ministros da comunhão o diácono que dá a comunhão o acólito instituído o ministro extraordinário da comunhão eucarística que por um tempo determinado recebe uma tarefa na igreja de distribuir a comunhão ao povo de Deus ou levá-la também aos doentes o discernimento das pessoas que devem assumir essa tarefa e depois também a sua preparação cabe ao paróquio ou vigário ou as pessoas que estão à frente das paróquias portanto o paroco fará o discernimento e também estabelecerá que pessoas poderão viver esse ministério na Arquidiocese de Belém eu dou o mandato de ministro da comunhão por um ano depois se a paróquia está de acordo isso pode ser renovado não há grandes problemas mas depende muito da paróquia caríssimo irmão caríssima irmã eu lhe desejo um final de semana muito santo muito feliz e especialmente essas atividades de vida de igreja que nós realizamos na nossa Arquidiocese possam crescer para a glória de Deus e a santificação do seu povo abençoe-os o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém